Silva encarando a Bozi Kurt da Turquia, Rafaela Silva em ação, agora no canal Olímpico do Brasil. Vamos torcer pela brasileira, mas olha só, já tem um vazare para a Bozi Kurt. Um vazare para a atleta da Turquia, para a judoca da Turquia, começa já nesse cenário um pouco negativo a luta para a brasileira. Mas vamos lá, é confiar agora a Rafaela Silva, superou várias adversidades, essa é mais uma, vamos lá. Mas começa com vazare, a judoca da Turquia aí Penalber. É, surpreende a Turca logo no início da luta, né, começa com uma atitude muito firme. Ela que é vice-campeã europeia, sub-23, né, então uma atleta dura aí da Turquia. E ela começa com uma técnica, começou uma combinação muito ajustada que surpreendeu a Rafaela logo nesse início de luta. Ela consegue vazare, mas a Rafaela está em calma ainda para segurar ela. Ela tem o poder de bom, né, ela pode jogar a qualquer momento, então não é hora de se desesperar. Não precisa abrir tanto ainda, ela tem que se impor na luta e buscar esse resultado. Não pode esperar demais, mas não é hora de desespero. Não é hora de desespero. Vamos ver a estratégia agora da Rafaela Silva. O moço curto se protege. A Rafaela Silva tem a sua estratégia também. Você vê a projeção ali para o golpe paralisar da luta. Concentração total da Rafaela Silva. Vamos lá, Rafa. Agora sim, vamos para a luta. Rafa fica estudando a melhor possibilidade para encaixar ali a pegada. Resposta da Bozucur. Para vencer a luta. Espetacular. É a palavra que podemos usar. Vitória da Bozucur em cima da Rafaela Silva. Vitória da judoca da Turquia Penalber. Vitória 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 da Turquia Penalber.